Olá, olá, bem-vindos a mais um BMC Talks, dessa vez BMC Talks especial nesta segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Hoje vamos falar da situação na Rússia e temos um convidado especial que vai comentar conosco, vai nos explicar melhor o que aconteceu nas últimas horas na Rússia e o que poderia acontecer no país para explicar o que está acontecendo no meu país. É um prazer nosso tê-lo aqui na BMC. André, então vamos começar falando justamente, tentando explicar, tentando entender o que está acontecendo na Rússia. O que ocorreu nas últimas 48 horas na Rússia e o que poderia acontecer agora com o grupo Wagner que se rebelou ao governo russo e também quais serão as consequências disso na condução da Operação Militar Especial, como é chamada em Moscou, ou da guerra, como é chamada aqui no Ocidente na Ucrânia. Exatamente, Caúde. Você resumiu bem o que aconteceu. Aconteceu uma rebelião de exército privado, a empresa militar privada, Wagner, que participava junto com as Forças Armadas da Rússia da Operação Militar Especial na Ucrânia e no sábado, depois de... no sábado eles deixaram as posições deles na Ucrânia e foram em direção à Rússia. Eles entraram numa cidade grande, no sul da Rússia, a cidade de Rostov. Eu acho que eles têm cidades com mais de milhão de habitantes. Então, é cidade grande, importante, estratégica. E depois eles... a coluna militar deles continuou em direção à Moscou. Em direção à Moscou. A situação foi, acredito, mais complicada que a Rússia viu desde o início da época democrática, democrática, no início dos anos 90. E, com certeza, é um dos maiores desafios ao poder russo, às autoridades russas, nos últimos 20 anos. A gente lembra que teve várias situações complicadas, envolvendo militares rebeldes, como a situação das terroristas da Chechênia, que capturaram cidades e fizeram reféns nos anos 90 e, inclusive, nos anos 2000. Mas o último episódio com tanta repercussão, eu acredito, foi em 2003, mais ou menos. Então, o que vai acontecer agora ainda é muito incerto. é que essa rebelião, como foi realmente o motim, como foi chamado oficialmente pelas autoridades russas, pelo próprio presidente Putin, que depois fez... que depois pediu ao serviço da segurança da Rússia de começar uma investigação a respeito disso, o motim foi terminado com um acordo entre as autoridades e o grupo Wagner do Yergeni Prigozhin, mas as detalhes do acordo não se tornaram públicos. O que é importante é que esta crise, obviamente, política, não terminou com grandes vítimas, o que poderia acontecer. Lembrando que forças do Wagner são bem treinadas, são bem experientes, e tem armamentos pesados e eventual embate entre eles e o exército seria uma tragédia. Claro, claro. Mas, falando disso, Andrei, só pra gente entender também, o que o grupo Wagner, o que o Prigozhin queria, qual que era o pedido dele, por que que levou ele a se rebelar e como a população russa e também o exército reagiu a esta rebelião? Porque temos notícias de até confrontos importantes, morreram-se, as notícias são verídicas, estão sendo ainda verificadas, cerca de 10 pilotos foram abatidos vários helicópteros, vários aviões russos, então não foi uma brincadeira aquilo que aconteceu, nem foi algo incruento. Mas, ao mesmo tempo, temos imagens de soldados que se renderam à avançada da Wagner. Qual foi a reação da população e do exército nesse motim, no caso desse motim, e também o que o Prigozhin queria? O Prigozhin, um dia antes de toda essa situação se desenrolar, o Prigozhin fez um pronunciamento dizendo que as posições da Wagner foram bombardeadas pela alteraria russa, o que causou vítimas no grupo Wagner. Então, ele fez essa declaração que as autoridades russas negam que ocorreu o tal episódio, e eles saíram, e os Wagner deixaram as posições deles e saíram em direção a grandes cidades. O que foi bastante interessante, o que repercutiu bastante, é que realmente eles não enfrentaram nenhuma retaliação por parte dos militares russos. Eles não tinham esses enfrentamentos com as tropas no solo, vamos dizer. Eles cruzaram a fronteira entre as novas regiões russas do Donetsk e Lugansk para o território principal, vamos dizer, no Rostov, que lá ainda tem toda a infraestrutura da fronteira, que ainda não foi fisicamente removida e transferida. Eles cruzaram essa fronteira entre as novas regiões e regiões antigos, tranquilamente, iram em direção ao Rostov, tranquilamente, entraram lá no prédio do Estado-Maior do Sul, do Comando Militar do Sul. Os tanques deles foram posicionados no centro da cidade, os militares deles foram posicionados no centro da cidade e não enfrentaram nenhuma... Resistência, né? Nenhuma reação por parte dos militares. Isso pode ser entendido. Em primeiro lugar, por quê? Essas são as mesmas militares com quem os Wagner dividiram as mesmas trincheiras um dia antes, dois dias antes. Então, é importante entender que essa união entre os militares e... Vamos dizer... Que os Wagner também podem ser chamados dos militares, só que são militares privados. Então, essa união de combatentes, vamos dizer assim, a humanidade dos combatentes, ela realmente existe no nível operacional, não é do nível do comando, mas... Do comando, já a gente sabe que o Prigogen reclamou várias vezes da falta do munição, criticou várias vezes as estratégias da condução da Operação Militar Especial por parte dos líderes do exército, do ministro da Defesa pessoalmente, do chefe do chefe do Estado-Maior também, mas ele também teve amigos, isso entendeu bem, com outros generais do comando da operação. Então, teve esse ponto de conflito pessoal dele com a cúpula, com alguns membros da cúpula militar. Mas os soldados, eles não tinham esse conflito que é político. Os soldados, eles têm a rotina deles do dia a dia, e na rotina deles, do dia a dia, eles estavam cobrindo um ao outro, eles estavam ajudando um ao outro. O Wagner e o exército estavam lutando juntos. Então, seria difícil imaginar que, mesmo nessa situação, as tropas iam confrontar os seus amigos de ontem. O que eu acho o fato positivo, de certa maneira, porque isso ajudou a evitar as vítimas. A outra coisa é que tem certas simpatias na sociedade russa a respeito do Wagner, a respeito dos que lutam na empresa militar Wagner. Por quê? Até porque tem certas dúvidas na população, pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou lendo, tem quem acredita que realmente Prigogen tem razão nas suas críticas à condução da Operação Militar Especial. que tem quem acham que o exército e as forças armadas russas deveriam agir de outra forma, deveriam escolher a outra tática e que seria mais bem-sucedida na Ucrânia. É que tem, claro, tem certa frustração na sociedade com esse conflito que já está em andamento há mais de um ano. Pois é, essa questão também dessa simpatia para o Wagner. Então, que tática que a população gostaria que fosse iniciada ou levada adiante pelo governo russo? Porque Putin continua tendo uma grande popularidade, uma popularidade substancial na Rússia. Mas então o problema é com o Sergei Shoigo e com o Valery Gerasimov, eles que são acusados de ser fracos demais, de não saber conduzir as tropas no campo de batalha, ter escolhido uma tática errada por estar na defensiva. O que o povo russo gostaria de ver na condução dessa guerra? O uso de armas nucleares táticas, a aviação? O que se fala na Rússia? Eu acredito que a população tem pensamento mais genérico, que deveria ser mais genérico de que a operação deveria ser mais bem-sucedida. Inclusive, que as nossas Forças Armadas receberam novos tipos de equipamentos e sempre foi uma instituição bem respeitada. E teve prestígio na população. Porém, é que com... E quase... Você lembra o início da Operação Militar Especial? Que as tropas russas estavam perto de Kiev. Depois, retaliaram. Depois, eles saíram de lá. Depois, teve toda essa negociação que falhou. Que essa estratégia também não deu certo. Claro que foi a Ucrânia que desistiu das negociações, mas isso não foi previsto pelas autoridades que isso poderia acontecer. Depois, vem a ONU com a iniciativa de segurança alimentar deles. É que a parte russa está sendo cumprida, a parte ocidental não está sendo cumprida. Mas a Rússia continua. Então, tem esses certos desentendimentos na sociedade que, às vezes, vê que nós estamos cumprindo a nossa parte, nós estamos de acordo com o que foi combinado, mas nós não recebemos o que a gente foi prometido, o que a gente quer. Porém, então, isso gera certos desconfortos em relação a se está tudo dando certo, se as políticas estão dando certo. Inclusive, a política militar, porque a gente vê que as forças russas tinham que retaliar e deixar, por exemplo, o Kherson, que fica lá no Rio de Janeiro. E que também é considerado algo indesejado, indesejado, do ponto de vista militar e do ponto de vista de quem acompanha o desenrolar da Operação Militar Especial da parte da Rússia. Então, é considerado indesejado e considerado, às vezes, um fracasso. E, porém, eu não diria que todos são os generais do sofá, os peritos do sofá, que estão acompanhando e poderiam comandar as tropas e sabem o que exatamente tem que ser feita, mas eu acho que a ideia geral é que algo não está dando certo e sempre tem que ter um responsável por isso. E aí acontece com que o Prigogen foi um das vozes que manifestou esse descontentimento até pela posição dele, que ele é um homem forte, um homem que foi de confiança do Putin. Então, é alguém que pode criticar sem ser ameaçado de uma retaliação maior por parte dos órgãos de segurança. Pois é, exatamente esse o ponto. O que acontece agora? Você acha que vai ter uma retaliação contra Prigogen que foi para a Bielorrússia, mas é claro que poderia ser eventualmente incriminado ou eventualmente pedido a extradição ou até mesmo morto, quem sabe. Mas eu queria saber também contra os próprios membros da Wagner que se rebelaram. O que o governo russo vai fazer? Vai considerá-los como subversivos, como traidores, ou simplesmente eles vão ser recolocados na frente de batalha? Eles estavam posicionados por volta de Barmut, se não me engano. Então, eles vão voltar naquela região. E como está também aquela região agora, após a retirada desses 25 mil homens de lá? Aquela região... Em primeiro lugar, tem várias avaliações do que... quantas pessoas foram retiradas de lá. O Prigogen falou de 25 mil, mas tem outras avaliações dizendo que são em torno de 8 mil. Mas, de qualquer jeito, 8 mil já são uma grande força militar. 8 mil de militares capacitados é uma força grande. De qualquer jeito. Mas, de acordo com as divulgações feitas pelo Ministério da Defesa russo, ocorreram umas tentativas de recapturar esses territórios por parte da Ucrânia, mas não foram bem sucedidos porque o exército regular russo que estava posicionado aí junto com o Wagner, eles conseguiram manter as posições. Aí, agora, o Wagner, de acordo com o que foi divulgado, concordou a sair da Rússia a voltar às suas posições iniciais e, para sair para a Bielorússia, o que disse o portavoz do Putin, o Dmitry Peskov, falou que o Wagner agora vai para a Bielorússia. O que é também interessante é que eles vão mudar de uma, vamos dizer, de registro, eventualmente, eles vão passar de uma CNPJ russa para uma CNPJ bielorussa, mas vai continuar existindo. Já é outra coisa. Se eles ficam na Bielorússia, é importante lembrar que a Bielorússia faz fronteira no norte da Ucrânia e ali é muito mais perto a Kiev, além de outras regiões ucranianas. Faz também fronteira com outros países europeus, que as autoridades da Latvia, eu acho, e da Polônia já se manifestaram da necessidade de reforçar a segurança nas fronteiras deles, já pensando em chegada do Wagner no território bielorrusso. Mas tem também reflexões do que o Wagner agora vai se dedicar mais às suas operações na África e no Oriente Médio na Ásia, é onde eles têm importantes parcerias e onde eles conseguem ganhar os recursos para se manter toda a estrutura. Se eles serão perseguidos ou não, inicialmente o presidente Putin falou que se fala de um motim e de uma traição. Depois o porta-voz dele, Dmitry Pescoff, falou que foi acordado que eles não seriam perseguidos. É que ou vai ter como que isso vai acontecer, vai ser anístia presidencial ou o caso criminal deles seria fechado. Isso ainda não se sabe. São várias autoridades envolvidas nisso, a procuradoria, o comitê de investigação, o FSB, que é o serviço secreto russo. Então, tem várias autoridades envolvidas nisso e várias estruturas. E o mecanismo jurídico como isso vai ocorrer ainda não foi revelado, mas até o momento, ao que se sabe, ainda não foi fechado o caso criminal deles. Mas, realmente, o que ocorreu, que vale lembrar e que você fez lembrar muito bem, que não podemos negar, mesmo que não houve confronto direto entre as forças no solo, forças do Wagner e forças russas, é sabido que o Wagner abateu alguns helicópteros, acho que quatro helicópteros e um avião. e você fala um total de em torno de 20 pilotos mortos, que é também uma grande perda para o exército russo, sem falar do que é realmente um ato criminal. Claro, claro. Agora, Andrei, só para a gente entender aqui o último ponto, por que a Wagner é tão melhor em termos de capacidade militar, desempenho no campo de batalha, etc., do que as forças regulares russas, porque os maiores sucessos que a ofensiva russa realizou na Ucrânia foram através do grupo Wagner, e o grupo Wagner se mostrou também extremamente eficiente, como você bem lembrou, na Síria, na África, na Ásia Central, etc. Por que o grupo Wagner é tão mais preparado, é tão mais eficaz no campo de batalha do que as tropas regulares? É armamento melhor? É um treinamento melhor? São um pessoal mais motivado? O que leva Wagner a ganhar tanto terreno assim, quando ele entra no campo de batalha? Eu acredito que eles são eles têm motivação melhor, eu acredito que eles têm motivação melhor, até porque é um grupo militar privado, eles ganham dinheiro para quando tem sucesso a operação deles, eles têm algo a ganhar, já que o exército, as forças regulares, é outra coisa, é claro, oficiais são remunerados, mas os soldados, com serviço obrigatório, eles não ganham isso. Além disso, todo comandante militar, ele tem, os oficiais, eles têm toda a sua responsabilidade perante as autoridades do país, a responsabilidade deles perante o país e perante a sociedade é maior porque eles representam a autoridade, eles representam o poder oficial, qualquer coisa que é, qualquer coisa errada que eles possam cometer, é qualquer ato teria consequências para todo o país, eu acho que às vezes, eles podem, no caso, ter mais cautela, já o Wagner como uma força independente, eles, talvez, claro que, eu não estou querendo dizer que eles são uns totalmente loucos e prontos para cometer qualquer coisa que eu não possa imaginar, mas eles têm, eu acredito, mais liberdade operacional e a estrutura deles é menor, a estrutura deles é menor, quando o exército é uma estrutura enorme, então, até para tomar uma decisão lá em cima e realizar essa decisão lá no solo, demora um pouquinho para o comando chegar, para a ordem chegar, já o Wagner tem mais flexibilidade quanto a isso, eu acredito. E último ponto também, que eu sei que a sua agenda está muito cheia, Andrei, mas a Wagner não é a única único grupo de mercenários, de tropas particulares na Ucrânia, tropas, por exemplo, da Gazprom, se não me engano, a milícia chama Potok, e há outros grupos também privados, você acha que com esta situação, com esta rebelião da Wagner, outros grupos poderiam se tornar mais importantes, poderiam ganhar espaço, ou a Wagner continua sendo mais bem treinado, bem equipado e com mais experiência e vai se manter protagonista dessa guerra? Wagner com certeza é mais midiático, ele já está, ele já está na história, vamos dizer assim, todo mundo agora vai lembrar aquilo que aconteceu 24 de junho, porque é um fato muito relevante, o que, não estou dizendo fato relevante, porque isso aí deu bastante nervosismo para o mercado russo, que na sexta-feira, mesmo que as maiores manifestações, as mais importantes manifestações do Prigodjo na Coreia eram depois de o mercado fechar, aí, no pós-mercado, tudo foi para o vermelho, então, foi um fato relevante, é um fato relevante também para outros grupos de poder, não só para outros exércitos privados, vamos dizer assim, mas para todos os grupos de poder, que, se alguém pode, então, o outro também pode tentar, claro que isso foi uma, um grande, foi uma, foi um grande caso, um grande, um grande precedente na política interna russa, então, não é só, não é só para grupos armados, grupos militares, mas, inclusive, para todo o ambiente político, é um sinal muito importante, é, que algumas, algumas coisas devem, devem mudar e a gente vai ver algumas consequências, pelo menos, no nível, no nível do, no nível ministerial, no nível da administração, a gente vai ter alguma coisa, já que outros grupos militares, eu acho que eles, as tarefas deles, que eles desempenham lá na Ucrânia, são mais pontuais, até por isso, eles são, eles não têm tanta repercussão, que eles estão fazendo mais, protegendo os interesses deles, e estão focando nas coisas bem, bem mais pontuais, bem mais simples, sem tentar ganhar protagonismo. Mas, assim, só para a gente entender melhor, quando você fala mudanças a nível ministerial, o Gerasimo, o ministro da defesa, e o Valéry, vão sair de lá, ou o chefe de Estado de Maior, vão sair de lá, você acha que vai ter essa mudança no governo, ou vai ter algum outro tipo de mudança? É uma pergunta interessante, porque durante o final de semana, durante o desenrolar dessa crise, não houve nenhum pronunciamento de parte do Gerasimo, que é comandante do Estado Maior, e nem do Choigo, que é ministro da defesa, o que foi bem, é, o que foi bem estranho. Pecurear, né? Sim. É, foi bem peculiar, com o que é, tem tropas privadas, é, indo pela, pelo solo russo, é, mesmo que são os compatriotas, mas tudo bem, eles já estão com uma intenção bem diferente dos interesses do governo russo. Então, esse silêncio deles não seria esquecido, eu, e não sou eu, eu estou lendo várias análises políticos na Rússia, e já tem até, já tem até aparecido alguns nomes que eventualmente podem substituir Choigo e Gerasimo, é, o ministério da defesa fez divulgação de um vídeo que Choigo está fazendo uma inspeção nas trocações no território da Operação Militar Especial, mas, é, é também bem estranho, na situação onde ele deveria estar presente, ele estava ausente, e, agora, depois de tudo se resolver, ele aparece fazendo coisas da rotina, situação Bem estranha Então tem Esse pensamento De analistas russos Que vai ter troca No Ministério da Defesa, na cúpula militar No Estado-Maior da Defesa Já a quem Possa substituir, mas tem também Um Um pensamento De que isso talvez não vai Ocorrer tal rápido Até porque Para não ter Para não ligar isso Estreitamente aos acontecimentos Do final de semana passada Telegrafo Para a gente encerrar Putin sai desta situação Mais forte ou mais enfraquecido? Eu acredito Que mais enfraquecido Eu acredito que mais enfraquecido Mas é Cedo falar Que Que vai Que vai ter uma mudança drástica Na Na política interna Da Rússia Ele Ele sai Eu acho que ele sai Mais enfraquecido De ponto de vista De que A reação Dos subordinados dele Não foi adequada A os desafios Apresentados Mas de outro ponto de vista Como que ele seria Lembrado Se ocorresse O conflito E se Tivesse mais vítimas Ninguém Nenhum político Quer ser lembrado Como um sanguinário Que deixou ocorrer A revolução Na sua própria País Com vítimas Do seu próprio povo Então desse ponto De ponto de vista político Ele talvez sai Enfraquecido Mas de ponto de vista De um Homem de Estado É Ele É alguém que Evitou Sim Com ajuda De Outros É Como o Lukashenko Por exemplo É Como Alguns governadores Como O Kadirov Ele Conseguiu Evitar O sangramento Maior Claro Só para a gente Completar Essa resposta E O Kadirov Os tchechenos As milícias tchechenas Do Kadirov Que Se posicionaram Para tentar Barrar a passagem Dos Wagner Como que eles saem disso Mais fortes E eventualmente Em caso de enfraquecimento Do Putin Você vê o risco Do Kadirov Declarar Uma tchechena independente Já que ele tem Tropas Muito bem armadas E bem treinadas Ele tem tropas Muito bem armadas E bem treinadas Mas eles não entraram Em embate Com As tropas De Wagner Então eles Eles até Nem chegaram Nem perto De tropas De Wagner Que As declarações Foram feitas Sim Ah nós vamos Entrar em Rostov Para Resolver A situação Nem entraram Ah nós vamos Aí parar A coluna De Wagner Ao rumo De Moscou Tá Mas eles Nem chegaram Nem perto Por que nem chegaram Isso já é outra coisa Mas Todas as bravadas Que acontecem E Todos os embates Que acontecem No nível político Que eu acho Que essa crise É É política Que teve sua dimensão Também Militar Mas Os embates Políticos Não se concretizaram Em algo Mais sério Em algo Mais complicado Algo Mais indesejado E eu acredito Que sim Kadyrov Continua Uma força Pela história Dos anos 90 E início Dos anos 2000 Na Rússia É Ele continua Forte Ele continua Um líder Importante No sul Da Rússia Mas eu Mas eu Não vejo Que ele Teve Alguns Ganhos Nessa situação Até porque As palavras Dele Foram Só palavras Mas graças A Deus Talvez Claro Porque evitou Uma guerra civil Inclusive Você não acha Que há Um risco De guerra civil Na Rússia Nesse momento Ou existe Esse risco Eu torço Para que não tenha E eu acho Que não vai ter Porque A Rússia Já passou Pela guerra civil A Rússia Já passou Pela guerra civil E E os russos Não querem A guerra Não vai ocorrer A guerra Eu acredito Eu acredito Que Pode Ocorrer Alguns Desentendimentos Podem ocorrer Alguns Desentendimentos Pontuais É Que Como falei É crise Mais política Do que Do que Crise Estrutural Na sociedade Não tem crise Estrutural Na sociedade É que É mais É mais lá em cima Que 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 Projeção Embaixo Pois é Isso Por isso Também que a gente Não viu Nenhum tipo De Revolta Ou de Reação Por parte Dos russos Quando a Wagner Entrou em Rostov Inclusive Vimos até Situações Quando eles Saíram Do Rostov Quando eles Saíram Do Rostov Exatamente Muitos Bateram palmas Para eles É que Eles Tem Eles Tem Tem Quem apoia O Wagner Tem Quem não Apoia O Wagner Mas Eles Aplodiram Até pela Resolução Pacífica É Tanto Tanto O Wagner Mas E Tinha Tinha Não Não Seriam Suficientes Para Para Tomar O Moscou Tomar O governo É E Fazer uma Revolução É que Realmente Se 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 Chegasse Ao tal Ponto É A Retaliação Das Autoridades Seria Outra É Então Claro Que O poder Militar Poder Bélico Do exército É maior É É maior Sem dúvida Mas Esses 100 mil Pessoas Que deram Deslike É É difícil De Saber O que Que está Na cabeça Deles Ou eles Deram Deslike Porque Ele Retaliou Que Pensaram Que É um Homem Forte Vamos Depositar Nossa Confiança Nele E E Assim Deixe Ele Derrubar O governo Mas Redes Sociais É coisa Muito Desconfiada Se A gente Analisar Pensar Isso aqui Ah Deu Deslike Então Ele É a Favor De Derrubado Do governo Seria Muito Engênio Isso Porque Essa É É Uma Reação Impulsiva Essa É Uma Reação Impulsiva Gostou Não Gostou Mas Com Certeza Toda 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 Tal Situação Teria Consequência E a Consequência De derrubada Do governo Seria Desastre E aí Todo mundo Entende Isso Até Pelos Relatos Que tem Que os Países do Ocidente Estão Muito Preocupados Que A Rússia O poder É Uma Potência Nuclear Sempre Tem que Lembrar Sobre Isso Então, eu acredito que isso foi só uma reação impulsiva, mas se a gente pensar melhor, ninguém quer isso, ninguém quer revolução. Evolução, sim, mas eu não vejo praticamente a evolução, a possibilidade de uma evolução com tal movimento do Grupo Wagner. Claro, claro. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Infelizmente, temos que terminar nossa entrevista, porque o Andrei tem também o compromisso de trabalho, Andrei. O Lincoln, que é correspondente da agência russa TASS aqui no Brasil. Andrei, muito obrigado, спасибо e privado. Eu que agradeço, Caute. É um prazer e seria um prazer participar de novo. Com certeza teremos outras ocasiões para comentar junto com você os acontecimentos na Rússia e na Ucrânia. Muito obrigado mais uma vez, Andrei. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente nesse BMC Talks especial sobre a situação na Rússia após a revolta do Grupo Wagner. Sigam a gente aqui na BMC e continuem com a nossa programação e a gente se vê no próximo BMC Talks. Até mais. O que impacta a economia e o mercado global? Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às nove e meia. BMC News. Informação que gera...